Bem, meus amigos, boa noite mais uma vez. Eu sou o professor Marcos dos Santos e coordeno aqui as atividades da nossa comunidade, da Casa da Pesquisa Operacional. E hoje nós estamos recebendo o pesquisador Cláudio de Souza Rocha Júnior, que vai bater um papo com a gente sobre previsão de demanda, que é um assunto que está super na moda, devido à pandemia do Covid-19. E todo dia a gente escuta falar na televisão na tal da média móvel, a média móvel de mortos, a média móvel de contaminados. Então, hoje o Cláudio vai mostrar para a gente quais são os tipos de média e por que se utiliza a média móvel, por exemplo, e não a média aritmética simples. cada problema vai pedir uma solução diferente, vai pedir um modelo diferente. Então, vou apresentar aqui algumas informações iniciais sobre as nossas atividades, para quem não conhece. nós temos aí o nosso site, se quiser conhecer um pouco mais da Casa da Pesquisa Operacional, é só acessar em www.casadapesquisaoperacional.com. Então, lá, vocês vão encontrar uma série de informações, o que é a Casa da Pesquisa Operacional, qual é o nosso propósito, as lives que nós já fizemos, enfim. Todas essas informações iniciais vocês encontrarão lá no nosso site. E aí, periodicamente, assim como nós estamos concluindo, terminando hoje a sexta semana da P.O., então, quase que todo mês, ou mês sim, mês não, eu vou tentando ajustar o meu calendário junto com o Tiago, nós temos a Semana da Pesquisa Operacional. Então, nós já tivemos ali a segunda semana da P.O. no início de dezembro de 2020. Depois do Carnaval, nós tivemos a terceira semana da P.O. O Igor falou sobre análise envoltória de dados, o cientista de dados, o Antônio, falou sobre o método ModTree, o Baldini falou sobre inteligência artificial, o Lucas falou sobre o método Macbeth, e por aí vai. Tivemos aí, no final de abril, a quarta semana da P.O., e aí tivemos, assim, grandes convidados, o professor Carlos fez a abertura, falando sobre teoria da decisão. Eu sempre indico o livro do professor Carlos aqui para vocês. Depois o Lohan falou sobre data mining e pesquisa operacional. Eu convidei o professor Rafael Moral, que dá aula lá na Irlanda, lá na Maynard University, veio falar sobre casos de previsão de demanda para a Covid-19. E aí tivemos o professor João Benito Savastano, falando sobre programação inteira, usando o Solveld, Excel. E, no final, eu falei sobre a teoria de grafos e o sociointeracionismo, junto com o Tiago. E aí tivemos a quinta semana da P.O., que, numa brincadeira, nós chamamos de semana do Apocalipse Excel, em que nós trabalhamos, nós mostramos modelos super sofisticados, matematicamente, e todos eles trabalhados integralmente, somente com o Excel. O objetivo foi justamente mostrar que é possível trabalhar com qualquer modelo matemático utilizando o Excel, por mais complexo que ele seja. E aí essas lives estão gravadas, estão lá disponíveis. E, se vocês assistirem, por exemplo, a live do professor Eder Cassettari, a live do Baldini, vocês vão ficar impressionados com os modelos matemáticos que eles desenvolveram somente com planilha de Excel. É uma coisa perturbadora. Você olha e fala, caramba, eu jamais imaginaria que dá para fazer isso em Excel. E aí a nossa semana, que está terminando hoje, tudo que é bom acaba, acaba rápido. É a sexta semana da PO, que o meu propósito foi justamente promover uma imersão na pesquisa operacional. Então, o professor Deuclides fez a abertura, eu o convidei para fazer a abertura de propósito, porque eu sabia que ia ser uma excelente aula. e a abertura que ele fez foi com um assunto que quase todo mundo entra na PO por meio da programação linear. O primeiro assunto que a gente aprende na graduação, no mestrado, o primeiro assunto que a gente tem contato em pesquisa operacional é a programação linear. Talvez, por conta disso, muita gente pensa que pesquisa operacional é programação linear ou programação matemática. E não é, né? Nós temos vários outros métodos. Então, o objetivo foi justamente esse, convidar o professor Deuclides para focar não na programação linear em si, mas sim nas possíveis aplicações da programação linear. E depois, todos os outros dias, eu fui convidando outras pessoas para falar em outros assuntos fora da programação linear, né? Então, na terça-feira, o Miguel falou sobre apoio multicritério à decisão, na quarta-feira, o Tiago falou sobre teoria de grafos, ontem eu falei sobre teoria da decisão, e hoje o Claudio vai falar sobre previsão de demanda. Tudo isso é pesquisa operacional, né? Tudo isso está dentro desse pacotão aí que a gente chama de PO. Ou seja, PO, toda vez que eu utilizo um modelo matemático para tomar decisão, eu estou falando de pesquisa operacional. Fora essas semanas da PO, nós temos também, de vez em quando, eu faço alguns eventos temáticos, nós tivemos aí a oficina de isomorfismo de grafos, foi no meado do mês de julho, que encheu também, né? Mais de 100 pessoas. Depois, eu organizei uma outra semana chamada Primeiros Passos para a Pesquisa Operacional e a Ciência de Dados. Aí eu convidei a Alana para falar um pouco sobre intercâmbio. Ela fez um intercâmbio nos Estados Unidos em pesquisa operacional. Então, ela explicou como é que é esse trâmite burocrático, né? Para quem sonha em fazer um intercâmbio no exterior. Depois, eu convidei o coronel Marcelo Zavads, que é professor lá do ITA, dos Estados Unidos. Já está há dois ou três anos dando aula lá. E aí ele veio falar sobre a abordagem Value for Cuse of Thinking. Então, foi uma semana muito bacana também. E eu lancei essa semana uma nova playlist lá no nosso canal do YouTube que se chama Tiny Tips of Operational Research. São dicas rápidas, pequenas dicas, né? Sobre pesquisa operacional. em que o objetivo é justamente fazer vídeos curtos, ali de três minutos, quatro minutos, vídeos pequenininhos, passando algumas dicas rápidas, né? Sobre bons livros de PO, software que resolve um determinado problema, características, né? A próxima tip, a tip da semana que vem, eu vou falar sobre a quantidade de alternativas do método HP, de critérios. Então, são dicas assim que você não encontra escritas em lugar nenhum. Você não encontra num livro dizendo que o método HP não pode ter muitas alternativas, muitos critérios. Isso você só pega com a experiência, né? Então, eu criei essa nova playlist aí no canal da Casa da Pesquisa Operacional com essas dicas rápidas. Já lancei a primeira falando, indicando três livros que eu considero muito interessantes, que eu considero, assim, são livros de entrada mesmo. Tá bom, tá bom. Eu quero ser um pesquisador, eu quero trabalhar com pesquisa operacional, eu quero trabalhar com modelagem matemática, eu quero trabalhar com ciência de dados. Por onde eu começo? são esses três livros que eu indiquei lá nessa Tiny Tip of Operational Research. Tem lá, é o William Lieberman, Introdução à Pesquisa Operacional, o Pesquisa Operacional para os Cursos de Engenharia, do professor Luiz Paulo Fávero, e o Princípios e Métodos para a Tomada de Decisão, do professor Carlos Francisco Simões Gomes. Então, eu já lancei a primeira tip e toda semana nós teremos uma tip nova de três minutinhos, quatro minutinhos, dicas rápidas, né? E estamos preparando mais coisa por aí, né? Vem mais coisa nova por aí, hoje eu estava conversando com o professor Deuclides e daqui a pouco a gente vai preparar aí uma novidade aí para vocês. Todo esse material, as lives semanais, semana da P.O., primeiros passos da pesquisa operacional, workshop do método HP TopSys 2N, tudo isso está disponível lá no nosso canal do YouTube. Então, está aí o QR Code, quem quiser é só escanear o QR Code que automaticamente vai abrir aí o canal o canal para vocês. Então, lá nós já temos centenas de vídeos explicando tudo o que é método que vocês imaginarem. Então, método HP, método TopSys, algoritmo de Kruskal, simulação de Monte Carlo, teoria das filas, lei de Newcomb e Benfords, enfim, está tudo lá no nosso canal. Cadeia de Markov, tem um curso completo de simulação discreta, tem um curso completo de melhoria de processos, que foi o professor Davi que deu, está tudo lá, é só entrar lá de graça, é aberto, gratuito, está tudo lá. O que mais? Bem, e hoje, então, é o último dia para as inscrições, se quiser fazer parte da oitava turma da Casa da Pesquisa Operacional, hoje, então, termina, hoje é o último dia para as inscrições na oitava turma da Casa da Pesquisa Operacional. Nós vamos tratar especificamente nessa turma de problemas logísticos. Então, nós teremos cinco encontros, cada encontro nós vamos apresentar um problema logístico diferente e um método matemático diferente para resolver esse problema logístico. Então, ao invés de focar num método específico como nós vínhamos fazendo, agora nós vamos focar, ao invés de focar no método, nós vamos focar no problema. Conversei com o Tiago, falei, Tiago, se a ideia da P.O. é resolver problemas reais, não faz muito sentido a gente focar no método. É melhor nós bolarmos um curso, não é? Ah, P.O. na logística, depois P.O. na indústria, depois P.O. no marketing, depois P.O. em serviços. Então, para mim, faz muito mais sentido focar nos problemas que nós conseguimos resolver do que nos métodos propriamente. Essa foi a nossa turma de teoria dos grafos no ano passado. Foi uma turma muito bacana, foi um sucesso, mais de 50 participantes. nós estamos formando ao longo do ano passado, desse ano, quase um ano de atividades, nós já formamos essa ampla rede de parceiros com descontos incríveis para quem for membro da P.O. P.O. só para citar um exemplo, o Grupo GEM, o Tiago conseguiu um desconto lá, e os membros da C.P.O. têm 30% de desconto no Grupo GEM. Então, por exemplo, o livro do professor Fávero, o Manual de Análise de Dados, ele custa R$ 300,00. Então, 30% já dá R$ 90,00 de desconto. Então, temos uma parceria com o professor Daniel Moura também, lá da Universidade Federal de Campina Grande. Quem quiser participar do Simpósio de Engenharia de Produção tem 25% de desconto. E estamos aí com vários parceiros, né? É só, quem for membro da C.P.O., é só solicitar o voucher que a gente dá o cupom para vocês, vocês vão lá e pegam desconto. Temos aí o nosso perfil no Instagram, né? Que nós utilizamos também. Esse, por exemplo, aqui, esse bate-papo aqui foi com o Antônio, né? O Antônio, ele já faz quase, praticamente, desde o início, ele faz parte aqui da nossa comunidade e, em três meses participando das nossas atividades, ele escreveu dois artigos nacionais e um internacional, só que aprendendo os métodos com a gente. Então, a gente fez um bate-papo no Instagram, ele explicando, né? Como é que ele conseguiu escrever dois artigos científicos nacionais e um internacional em tão pouco tempo, com os métodos que ele aprendeu aqui com a gente, né? E depois, o Alex falou como é que ele aplica o apoio multicritério à decisão no setor de seguradoras, né? No setor securitário, né? o Alex trabalha numa das maiores seguradoras do Brasil e efetivamente utiliza esses métodos lá. Nós temos também o nosso grupo no Telegram, esse grupo, ele é a espinha dorsal da nossa comunidade, né? Por ele que nós nos comunicamos. então é por ele que eu mando. Nessa semana da PO, eu não precisei mandar o link para vocês, porque vocês se inscreveram pelo Simpla e o acesso foi dentro do próprio Simpla, né? Só que nas semanas, só que nas lives semanais, por exemplo, nós teremos uma live na semana que vem, nas lives semanais, eu mando o link por esse grupo do Telegram, o link do Zoom para vocês acessarem. Então, esse é o nosso principal canal de comunicação. Então, por ele, eu mando descontos em cursos, mando vagas de emprego, oportunidades de freelance, estágio, descontos de livros, lançamentos de livros interessantes. Então, é um canal bastante interessante para quem deseja se inserir nesse contexto da pesquisa operacional. Então, como a gente sempre comenta aqui, na verdade, o que nós temos é um verdadeiro ecossistema de aprendizagem em torno da pesquisa operacional. Já temos vários membros aprovados nos melhores mestrados do país, na Universidade Federal Fluminense, no Instituto Militar de Engenharia, no ITA. Já temos vários participantes aqui da nossa comunidade aprovados em processo de mestrado, doutorado. Já temos vários participantes que já conseguiram uma excelente colocação no mercado. não por causa da comunidade, a comunidade só foi, vamos dizer assim, um condutor, um catalisador. É claro que isso foi esforço pessoal de cada um, cada um que estudou, cada um que buscou informação. O nosso papel aqui foi só facilitar essa caminhada. Então, já temos inúmeros casos de sucesso, tanto na academia quanto no mercado, de pessoas que começaram aqui com a gente na Casa da Pesquisa Operacional, de pesquisadores que começaram e continuam aí conosco. É o caso do Miguel, é o caso do Davi, é o caso do Cláudio. Começou aqui, está com a gente desde o início e estão todos voando, estão todos aí voando alto. É o que eu sempre falo para todo mundo, se você deseja ser uma águia, você precisa aprender a voar com elas. Não adianta ficar dividindo migalhas com os pombos. Se você quer ser uma águia, você tem que se comportar como uma águia, você não pode ficar comendo migalhas. Então, isso é o que eu falo para todo mundo, você pensa grande, para você ser grande, você tem que pensar grande, você tem que estar com outras pessoas que pensam, que também pensam grande. Então, essa é a nossa ideia aqui. Então, como eu estava falando, nós temos esse ecossistema que te abraça, que você pode tirar dúvida, pode fazer contato com outro professor para escrever um artigo, pode contratar um colega, enfim, se quiser fazer uma live, pode fazer, ah, o Anderson quer fazer, ah, professor, eu queria falar sobre tal assunto, pode fazer, a casa é nossa. Eu só sou um veículo, eu só sou um facilitador, eu não tenho a menor pretensão de ser o chefe, de ser o líder, de ser o... nada disso. Todos nós, eu só organizo a casa, vejo a hora, o dia, cada um pode, marco, o meu papel é só facilitar esse processo, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo pode dar sua contribuição, todo mundo pode falar, e o objetivo, a ideia é justamente essa, é proporcionar um ambiente de aprendizagem coletiva. Bem, e aí, para finalizar, entrando aí na pesquisa operacional propriamente dita, tem gente que nunca escutou falar em pesquisa operacional. O que é isso? O que é pesquisa operacional? Então, para responder essa pergunta, eu peguei definição lá na Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, eu faço parte da diretoria da Sobrapo, eu sou um dos membros, e a Sobrapo é a maior instância da pesquisa operacional no Brasil, na nossa sociedade. Então, lá ela diz, ela fala, cadê aqui? A pesquisa operacional trabalha com métodos envolvendo a programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, estatística, teoria da decisão, nós vimos ontem, aprendizado de máquina e ciência de dados. as métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Então, esse é o grande mote, esse é o grande poder de fogo da pesquisa operacional. Ela pode ser utilizada para quê? Para resolver problemas reais da sociedade. ou seja, ela é uma ciência pragmática, ela não é teórica, ela não é conceitual, ela é pragmática. Eu vou usar matemática para realmente mudar a vida das pessoas, para melhorar a performance das organizações, é para isso que a gente vai usar a pesquisa operacional. E outra coisa muito interessante da PO é a sua abordagem interdisciplinar, ou seja, a PO não existe em si mesma, ela só faz sentido se ela for utilizada em outras áreas. Então, eu posso utilizar a pesquisa operacional na psicologia, na educação, na medicina, no agronegócio, na gestão de RH, enfim, ciências sociais, eu posso usar pesquisa operacional em qualquer área de conhecimento. Isso é uma marca muito forte da PO. E aí, como a PO trabalha com modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisão, então, nós temos uma diversidade, nós temos uma variedade de modelos muito grande que são separados em áreas. uma das áreas é o apoio multi-critério à decisão, outra área é a teoria dos grafos, outra área é a simulação e eventos discretos, teoria das filas, estatística, ciência de dados, análise envoltória de dados. E eu só coloquei algumas áreas aqui, eu não coloquei todas, por exemplo, previsão de demanda, hoje, o Cláudio vai falar, eu não coloquei aqui debaixo do guarda-chuva. Nós temos previsão de demanda, lógica fuzzy, meta-heurística, redes neurais artificiais, teoria dos jogos, nada disso eu coloquei, teoria das restrições, então nada disso eu coloquei aqui. Então, para vocês perceberem a quantidade de métodos, de modelos que nós temos. E esses modelos, quase sempre, devido à sua complexidade, devido ao trabalho que dá fazer esses cálculos, quase sempre nós vamos precisar do processamento computacional para utilizar esses modelos. É tecnicamente inviável tentar resolver esses modelos usando caneta e papel. Eu já dei vários exemplos, um dos trabalhos que eu orientei recentemente, do Leonardo, ele utilizou o método simplex com 26 variáveis de decisão e o modelo teve que rodar 1 milhão e 400 mil vezes. Então, seria totalmente inócuo a nossa tentativa de resolver esse modelo com caneta e papel, seria impossível. Possível não é, mas tecnicamente bastante difícil. Então, nós vamos precisar usar IUR, Python, Excel, e aí a nossa comunidade serve para isso também. Nós apresentamos, nós ensinamos não só os modelos matemáticos, como também essas ferramentas de processamento computacional, C Sharp, Python, R, Excel, nós sempre trabalhamos, sempre mostramos também o passo a passo de como trabalhar com essas ferramentas. Bem, para fechar, aí vocês devem pensar, mas então para trabalhar com pesquisa operacional, eu tenho que ser um expert em matemática, eu tenho que ser um expert em estatística, eu tenho que ser engenheiro, e não é nada disso. Esse pesquisador que está aí na foto é o doutor Filipe Morse, ele é considerado um dos pais da pesquisa operacional, e logo que a Segunda Guerra Mundial acabou, ele escreveu esse livro chamado Methods of Operation Research. E aí, logo no início do livro, olha o que ele fala, olha que interessante, ele fala, me parece que o pesquisador, o trabalhador, a pessoa que for trabalhar com pesquisa operacional, does not need to be a specialist, quer dizer, você não precisa ser um especialista num ramo particular da ciência. Aí, ele continua aqui embaixo, ele diz, ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático, ou um trabalhador de qualquer outra ciência. Então, como eu falei, a PO, ela é interdisciplinar, o próprio professor Rafael Moral, que esteve aqui conosco, que é professor de PO lá na Irlanda, ele é biólogo, e, no entanto, ele fez o mestrado, doutorado dele em PO, e é professor de PO lá na Irlanda. Nós tivemos aqui o professor Rafael Bastos, que está fazendo a pesquisa dele de construtos psicológicos, que utiliza a teoria dos grafos, que é uma área da PO. Então, quer dizer, a PO pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento, direito, música, geografia. Eu fui da banca de doutorado em dezembro de 2020 de uma pesquisadora que é pedagoga e desenvolveu um modelo matemático para ser utilizado nas universidades federais. Então, mesmo ela sendo pedagoga por formação, ela fez o mestrado e doutorado dela em pesquisa operacional. Então, a pesquisa operacional, ela pode ser utilizada por qualquer profissional. E esse é o nosso lema aqui na Casa da Pesquisa Operacional. A pesquisa operacional é para todo mundo. É para o pedagogo, é para o psicólogo, é para o advogado, é para o engenheiro, é para o estatístico, é para o músico, é para todo mundo, é para o médico, é para a pequena empresa, para a média empresa, para a multinacional. Eu posso aplicar os métodos da pesquisa operacional em qualquer área de atuação humana. Bem, meus amigos, então, era isso que eu tinha para falar, foi só um avant-premier, só um overview para nivelar todo mundo, porque nem todo mundo veio todos os dias, nem todo mundo sabe o que é pesquisa operacional, então, é importante a gente bater esse papo inicial para que as pessoas consigam entender em que contexto que a live que o Claudio vai fazer, as ferramentas que o Claudio vai mostrar, em que contexto que isso está inserido na pesquisa operacional. Então, todo mundo já vai entender, tá bom, o Claudio vai falar previsão de demanda, previsão de demanda é uma das áreas da PO, o Claudio vai utilizar o R, opa, o R, o professor já falou que para trabalhar com modelos reais eu preciso do processamento computacional, vou usar o R, o Python, o Excel, o C, né? Então, quer dizer, o que o Claudio vai falar é o que ele vai mostrar está totalmente dentro aí da nossa linha de pesquisa, dentro aí do assunto que todos nós adoramos, que é a pesquisa operacional. Então, Claudio, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigada a todos os demais presentes e vamos lá, vamos começar a trabalhar. Opa, boa noite aí, mestre, eu que agradeço aí o convite. Eu já consigo compartilhar a tela? Já. Show de bola, vou colocar aqui. Apresentar. Consegue ver a tela direitinho aí? Já carregou. Tranquilo. Bom, pessoal, boa noite. Como o professor Marcos aí disse, estamos aqui para bater um papo sobre previsão de demanda. Basicamente, a média aritmética simples, média ponderada e média móvel utilizando o R. também, só uma observação, não são os únicos métodos de previsão de demanda. Toda certeza. Eu tenho vários outros métodos muito mais sofisticados, né? Fox Jenkins, enfim, suavização exponencial, né? Toda certeza. fazer só a média aritmética simples, a ponderada e a móvel para pegar um gancho aí no Covid-19 que a gente está escutando falar todo dia. Mas nós temos vários outros modelos, bem mais sofisticados. E esses métodos são os mais... Acredito eu, né? Não sei se o senhor vai discordar de mim, mas acredito que esses sejam os mais simples disponíveis até o momento, né? para a gente trocar uma ideia, para a gente passar as informações. E, bem, primeiro aí, bem-vindos aí, todo mundo. Como o professor falou, estou aí na CPO desde quando ainda ela era só uma reuniãozinha aí de grupos, semanalmente, aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e está com uma tendência aí de crescer bastante mediante aos trabalhos aí que ela vem fazendo. Bom, quanto ao sumário, um breve norte aí do nosso encontro de hoje, como o professor falou, a gente vai utilizar o R e por que que a gente vai utilizar o R e não o Excel, por exemplo? É uma... Peraí, antes de você entrar propriamente nos métodos e tal, fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. O que você está fazendo, pá, 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 né? Conta um pouquinho da tua história. Ah, beleza. Mais ou menos a partir de que ponto é agora e tal? Então, tá, vamos... A história que você quiser. Vamos trocar na ideia, então. Bom, pessoal, é que eu tinha colocado no final isso. Então tá bom, se quiser mostrar no final, pode mostrar no final. Ah, então beleza. No final troco uma ideia. Mas basicamente, eu tenho uma startup de inteligência artificial das coisas, a IoT, que é acelerada pela Shell, River Data. Ela, inclusive, trabalha com análise de dados para automação de atividades manuais e apoio gerencial à tomada de decisão. E também tô como consultor sênior de inovação corporativa na Semente Negócios, onde a gente tá atuando num projeto no Ministério Público do MPRJ aqui, onde a gente atua para melhorar os processos do MPRJ de forma a atingir as metas que eles mesmos definem e passam pra gente lá. E, em síntese, é isso. Tem outras coisas envolvidas, eu também realizo pesquisas com o professor Marcos. A gente atua aí tanto no quesito de patente quanto registro de software. Geralmente, associando o PO com inovação, a gente aplica método de pesquisa operacional para inserir inovação dentro das corporações, dentro das organizações. Inclusive, esse que foi aprovado internacionalmente, como o professor Marcos falou, ele tem a ver com pesquisa operacional associada à inovação dentro de uma organização. Então, é interessante dizer que, por mais que, a princípio, quando você não sabe muito, até o nome pesquisa operacional pode assustar a pessoa assim, sabe? Tipo, caramba, o que é isso? Como pode fazer? Mas você consegue fazer com toda certeza no mercado, na academia, muita coisa interessante pra caramba e que não só tem aplicabilidade naquele setor, você consegue replicar essas mesmas equações, esses mesmos métodos em muitos outros lugares, em muitas outras organizações. Eu tenho certeza que se você faz por você, se você faz, talvez, querendo melhorar o processo de alguma outra organização que você trabalha, você vai ter bons resultados, você não vai se arrepender de utilizar esse tipo de método. Beleza? Então, galera, continuando. No sumário, a gente vai ter aí um breve norte do encontro de hoje. Primeiro, vamos, a gente vai começar falando por que o R e não o Excel, coloquei aí one versus another. geralmente, quando a gente fala de análise de dados, geração de gráficos, por que que eu vou realizar determinado tipo de análise utilizando o R e não o Excel? Qual é a diferença de um para o outro? Será que um é melhor que o outro? Será que existem possibilidades em que um atende melhor do que o outro ou não? Enfim, depois disso, depois desse entendimento, vamos ter umas noções básicas para atuar com softwares de data analysis, um ponto de partida basicamente para atuar. Independentemente se a gente estiver falando de R ou de Excel, claro que aqui a gente vai atuar com R, mas independente do software, existem uns quesitos de noções básicas que envolvem o fundamental para a gente conseguir atuar dentro desses softwares. Depois a gente parte para as médias, simples, ponderado e móvel, conforme é o ponto alto do nosso encontro de hoje, tudo no R. e a conclusão que a gente pode tirar daqui é porque a ideia é que a gente sempre consiga sair melhor do que a gente entrou. Geralmente não, existem muitas palestras, muitos eventos que a gente participa, onde a gente entra e a gente sai sem muita conclusão, a gente sai sem entender muito bem como a gente consegue melhorar. Sai do jeito que entrou. Sai do jeito que entrou, exatamente. Você entra ali e sai como se você não tivesse nem passado por ali, tipo, você assiste, é legalzinho, bonitinho e tal. Muito triste isso. Acaba sendo, no fim das contas, por mais triste que pareça ser, acaba sendo uma perda de tempo, né? Tipo, caramba, fiquei duas, três horas aqui e seria melhor se eu estivesse, sei lá, dormindo, talvez, botando o som em dia alguma coisa, mas eu fiquei aqui ouvindo e no fim das contas não mudou em nada. Então, a ideia é que a gente consiga pegar um pouquinho disso aqui para a gente conseguir sair melhor do que entrou. Beleza? Bem, vamos lá. Então, por que a gente vai usar o R e não o Excel? Nesse caso aqui, não tem melhor ou pior nas comparações. Vamos lá. conforme a gente trabalha com o Excel, que basicamente é o mais consagrado que tem aí, tanto na área da engenharia quanto na área da administração em geral, o Excel, ele basicamente já é cultural como ferramenta de cálculo, principalmente aritmético, nas organizações. Isso se deve, com certeza, ao fato da Microsoft já ter investido bastante para que isso aconteça. Isso tem um contexto histórico até mesmo envolvido, porque os microcomputadores, quando eles se popularizavam, grande parte dos softwares que eram mais fáceis de serem instalados se devem ao modelo de negócios da Microsoft, que ela liberava e você conseguia instalar muita coisa sem ser tão restrito quanto os computadores da Apple na época, que eram basicamente os dois concorrentes que existiam mais fortes. E por causa disso, o Excel, que na época se chamava 123 Sheets, ele acabou se popularizando muito e hoje a gente já tem a inserida na sociedade como uma ferramenta indispensável a qualquer profissional que queira trabalhar com vários tipos de cálculos. Porém, a gente chegou num ponto, tanto das possibilidades que a gente consegue fazer com os computadores, tanto também do acesso à informação, que talvez essa cultura esteja em processo de disrupção. Por quê? Se você pegar, por exemplo, o arquivo XLS, ele aceita aproximadamente 65.536 linhas por 256 colunas. Isso vai até o Excel 2007. No Excel 2010 em diante, existem os arquivos XLSX, que possuem limites de 1.048.576 linhas por 16.384 colunas. O que que acontece? É coisa pra caramba? É coisa pra caramba, com certeza. Se você for pegar o total de células, multiplicar um por outro, você vai ter um número muito alto. Mas, ainda que esse número muito alto seja atingido, dependendo de de onde que você for trabalhar, com a quantidade da base de dados que você for utilizar, você vai trabalhar com um volume muito alto. Muito alto. Se você pegar aí uma base de dados, por exemplo, da IBM, se você pegar uma base de dados inteira da Apple, se você pegar uma base de dados até mesmo do Ministério da Economia, do Ministério da Defesa, por exemplo, são dados extremamente altos no sentido de volume. e o Excel não dá conta disso. Vai acabar ficando muito lento pra você trabalhar. Mas que você tenha um computador relativamente potente, o Excel mesmo, o software Excel, ele tem suas próprias limitações. Coisas essas que não existem no R, por exemplo. O R, ele atua de acordo com a sua capacidade computacional. Ele consegue elevar isso, ultrapassando esse limite de 1 milhão e 48 mil linhas, por exemplo. Também no Excel, a gente não tem aí relatórios automatizados, ele tem compatibilidade com determinados tipos de arquivos onde você precisa passar pela extensão XLS ou XLSX pra poder atuar. E ele não é recomendado para alto volume de dados. E a gente está falando aqui, como eu disse aqui agora, ele tem suas próprias limitações enquanto software. E isso acaba impedindo pra que a gente consiga realizar determinadas ações, determinados fatos em organizações que têm alto volume de dados. Ou até mesmo, se você estiver no alto nível da organização, se você tiver acesso a uma base de dados grande, o Excel não vai ser a melhor solução pra atuar nisso. Já o R, a gente tem aí, por exemplo, integrações com Machine Learning. Inclusive, eu mesmo, eu realizei umas atividades que envolvem Machine Learning em artigos, inclusive também faz parte do Zoom que foram aprovados. O R, ele é gratuito. Muita gente aí usa Excel, eu uso Excel, todo mundo usa Excel, mas nem todo mundo paga pra usar Excel. Excel, ele ainda é pago. A gente sabe que tem isso aí também, a parte da cultura. Mas o R, ele é gratuito desde sempre. É bom, é interessante anunciar também que o R e o Excel têm praticamente a mesma idade, só que um ficou muito mais popular que o outro, mas ambos têm praticamente a mesma idade. O R é uns dois anos, três anos mais do Excel, mas ambos eles são praticamente da mesma época. Mas o R, ele é open source, você consegue fazer suas próprias alterações. O próprio professor Marcos, ele tem uns pacotes aprovados no CRAM, que é o, a organização que trata desses pacotes de integração no R. O R você consegue atuar com alto volume de dados, onde o limite de linhas e colunas depende da capacidade de processamento da GPU que você está utilizando. Então, basicamente, quando você está usando o R, isso varia do quanto o seu computador é potente. Se você está usando um computador relativamente simples, talvez você tenha uma limitação muito grande. Agora, se você tem um computador que é feito para lidar com muita coisa, talvez até você goste de jogar, por exemplo, e você tem um computador potente para isso, se você utilizar o R, você vai aproveitar o máximo que você tem a oferecer para trabalhar com dados. E você também consegue criar seus próprios softwares, que automatizam relatórios da organização, melhoram os processos e por aí vai. Tem muita coisa envolvida nesse meio termo. Dependendo também da atividade que você quer exercer, existe também uma outra alternativa que é o Python, mas que ele não vai ser anunciado aqui, com certeza, mas cada um tem a sua finalidade, tem o seu propósito, como o professor Marcos também anunciou no início. A ideia é que a gente não mostre que uma coisa é melhor do que a outra, até porque isso é uma coisa muito subjetiva. A ideia é que a gente demonstre variadas ferramentas para que assim você consiga ter a capacidade, você consiga ter o conhecimento de saber qual é a melhor para você usar e qual momento você deve usar esse tipo de ferramenta. Tranquilo? Bem, caso alguém aí esteja com computador aberto agora, esteja querendo fazer alguma coisa, ou então esteja interessado em fazer o download do R, esse aí é o passo a passo, você acessa o rstudio.com, você vai em download, você seleciona a opção de rstudio desktop, aí depois você vai em download de novo, você instala o R na opção 1, e você instala o RStudio desktop de acordo com o seu sistema operacional. Se você tem o Windows ou o Linux ou o Apple OS, você faz o download, instala e você já vai ter o RStudio aí funcionando. Lembrando que isso é diferente do R, você precisa instalar o R e depois o RStudio, você tem que instalar os dois para poder funcionar direito aí no seu computador. Beleza? Bem, quanto às noções básicas, quando a gente está trabalhando com computação, com análise de dados, com cálculos, se a gente quer chegar a determinados resultados numéricos, quando a gente está entrando nesse ramo que tudo isso é relacionado à pesquisa operacional, existem umas noções básicas que são intrínsecas a qualquer tipo de atividade. E essas atividades, elas também são independentes do software. Se você for usar Excel, se você for usar R, se você for usar Python, C Sharp, se você for usar C++, se você for usar Assemble, se você quiser digitar em código binário, todas essas noções, elas são fundamentais para que você consiga trabalhar bem e sem ficar muito perdido. Começando por variáveis, que existem vários conceitos relacionados a variáveis, mas na computação, basicamente, é um objeto na memória capaz de reter um valor. Quando você digita um número, um valor, qualquer coisa, no computador, isso é retido na memória. E essa memória retém esse valor. Esse valor é variável, porque você pode trocar esse valor. Por natureza, o próprio nome já é variável. Então, você pode ser 0, pode ser 1, pode ser Y, pode ser H, J, K, O, L, pode ser um espaço, pode ser um vazio, mas é um valor que vai ser atribuído na memória. Uma vez que você pega esse conceito de variável, você vai para outro conceito chamado estrutura de dados, que basicamente são uma organização de dados na memória. Você digita séries de valores, e esses valores são armazenados na memória, e esses valores, eles podem ser estruturados, e entra no conceito de estrutura de dados. Esses dados são organizados dentro da memória do computador que você estiver utilizando. Também tem os vetores, que são as variáveis acessíveis a partir de um ano. É o caso que está na imagem até aí do lado. E são os índices, são os nomes da variáveis armazenadas nesses índices. O vetor são sequências, sequências de variáveis, que você consegue acessar essa variável a partir de um nome. Você armazena, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e você coloca isso, vamos botar aí de um jeito bem bruto, numa caixinha. Essa caixinha, ela é o vetor, e você consegue acessar a partir de um nome que você dá para todas essas variáveis inseridas nesse contexto. Tem as matrizes, que são coleções, uma coleção de variáveis de mesmo tipo que são acessíveis a partir de um nome. Quando você está trabalhando com vetores, onde você acessa as variáveis a partir de um nome, nas matrizes, são coleções de variáveis de mesmo tipo, onde você também acessa a partir de um nome. Tem também os tipos de dados, se é um real, se é um inteiro, se é um booleano, se é uma string, por exemplo. Existem outros tipos de dados, mas os principais que a gente continua a trabalhar mais são esses. Valores reais, onde você consegue colocar valores quebrados, vamos colocar assim, os inteiros, que são valores onde você coloca sem estar quebrado, 1, 2, 3, 4 booleanos, verdadeiro ou falso, e strings, onde geralmente a gente atribui valores de texto, entre aspas. Tem a concatenação, que é a união de duas ou mais strings, se você coloca um texto, por exemplo, sei lá, casa, e o outro texto é da pesquisa operacional, e você somar essas duas strings, ela vai acabar concatenando e vai gerar o valor casa da pesquisa operacional numa string só. Existem os operadores de designação, que é representado pelo sinal de igual ou por esse sinal de menor com o menos, formando como se fosse uma setinha, de um jeito bem bruto de dizer, onde ele designa para onde vai determinado o valor e para que variável ele vai. Se a gente estiver colocando aqui, por exemplo, sei lá, o valor x, ele é igual a 1. O valor 1 vai ser armazenado na variável x, e isso é o operador de designação utilizado pelo igual. Também existem os valores globais, que são designados fora dos blocos de funções. Muitas das vezes, quando a gente está construindo um software, construindo, sei lá, talvez alguma, até mesmo automação no Excel, alguma coisa do tipo, se a gente estiver trabalhando com qualquer tipo de programação, a gente vai necessariamente trabalhar com todos esses contextos aí. Mas, muitas das vezes, a gente precisa designar variáveis dentro de um bloco ou fora dele. Existem valores que podem ser globais, por exemplo, se você estiver gerando um relatório de uma empresa. Geralmente, se você estiver colocando aí o título e o título for o nome da empresa, isso não costuma alterar. Então, não tem por que você colocar numa variável que não seja global. Então, você define logo no início do código x igual o nome da empresa, e esse valor vai ser sempre o mesmo no decorrer do seu código, porque geralmente ele não altera. Esses são os valores chamados globais. Tem a IDE, que é uma sigla em inglês para Ambientes de Desenvolvimento Integrado, é onde a gente costuma fazer os códigos. O RStudio, ele é uma IDEA. O Visual Studio Code, ele é uma IDEA. O Sublime, ele é uma IDEA. São todos os editores de texto que são feitos para que você consiga construir o seu software de uma forma bem, de uma forma bem, mas, melhor trabalhável para uma pessoa, porque basicamente os softwares, eles são textos para o computador ler. Então, imagina se você estivesse aqui e escrever isso num bloco de notas, por exemplo, que não coloca cor nenhuma diferente, não coloca nada diferente, você vai digitando, não sugere nada, é um pouco mais difícil de trabalhar assim. Apesar de que, até uns anos atrás, isso era uma realidade, por exemplo, o código escrito para enviar a nave que fez o homem pisar na lua, a Polo, em 1969, o código foi escrito no papel. Então, assim, era outra história, também era outra época. Mas, conforme o tempo passou, a gente tem à disposição as ideias, que são softwares feitos para você escrever software, ele sugere novas funções, ele sugere novos valores, é muito melhor de trabalhar com uma ideia, você consegue render muito mais. Tem as bibliotecas, que são as coleções de subprogramas, por exemplo, se você estiver aí trabalhando, como a gente vai trabalhar hoje, com as médias, você pode construir a fórmula da média do zero, e você pode reutilizar ela dentro do seu código, ou você pode instalar de uma biblioteca, que na verdade aqui nem precisa instalar, o R já oferece isso, uma função onde ela já define o que é a média, que aqui no caso é Miriam mesmo, para a média aritmética simples, e aí você coloca os fatores, você coloca os parâmetros dessa função, e ele vai retornar o valor para você, sem que você precise redigitar todas as vezes, quando você estiver trabalhando com determinado tipo de função. E por fim, o console, que ele retorna a interpretação de comandos, a gente vai utilizar o console aqui durante o R, e conforme a gente escreve os softwares e retorna os valores, a gente geralmente acaba enxergando isso no console, beleza? Esses são os termos básicos, para a gente conseguir trabalhar com software, principalmente associado a análise de dados. Então, eu vou utilizar todos esses conceitos por aqui, então fica mais simples assim de enxergar quando a gente está falando, beleza? Esse aí é o modelo básico do R, é basicamente como que a gente trabalha com isso aqui, onde a gente tem o nome da variável, o comando do console, o tipo da variável, o objeto do comando e o valor atribuído à variável. Nesse caso aí, tem um exemplo de hello, que é o nome da variável, string, que é o tipo dela. Lembra dos tipos das variáveis? Ela pode ser booleano, string, inteiro, real, nesse caso aí é uma string, porque eu digitei um texto, eu utilizei o operador de atribuição ali, a setinha, de forma bruta falando, e o valor atribuído é o texto hello world. E embaixo, eu coloquei um comando para o console, que é a função print, o R já oferece essa função, que é para imprimir um valor no console, não imprimir no sentido de que a gente tem como senso comum, que é imprimir e sair no papel, não, é imprimir no console, é só aparecer o texto no console. E o objeto dele, o objeto é a variável que eu defini ali em cima, é chamada hello string. E por fim, conforme eu digito esse comando, o R já entende que tem uma variável, tem o tipo dela, tem o valor atribuído a ela, e isso é armazenado na memória. Depois que isso é armazenado na memória, eu dou um comando para o RStudio, eu falo, eu quero que você imprima a hello string. Aí eu dou o comando para ele, e tem o objeto do que tem que imprimir, a hello string, e por fim, ele retorna no console o que eu pedi para ele imprimir, então ele retorna o hello world. Basicamente, é assim que o R funciona, claro que aqui é uma forma extremamente simplificada, quando a gente estiver trabalhando aí com as médias, vocês vão perceber isso, mas em síntese, é isso, você cria uma variável, define ela, coloca o valor dentro dela, e dá um comando para o R fazer. Só que os softwares são construídos nesse sistema sequenciais vezes, recorrentes vezes. bem, quando a gente estiver trabalhando com a previsão de demanda, tem aí essa tela, onde a gente costuma utilizar no RStudio, e basicamente é o seguinte, tem essa primeira tela aí no canto superior esquerdo, tem aí embaixo, no canto inferior esquerdo, tem o inferior direito e o superior direito, são quatro telas diferentes, pode ser meio intimidador a princípio, mas cada um quadrante, desse do RStudio, ele tem uma função diferente e se você conseguir focar só nesse quadrante, fica um pouco mais simples de lidar com a situação como você estiver trabalhando. Bem, o primeiro ali, é onde a gente escreve o código, onde você cria as variáveis, dá as funções, dá os comandos, faz com que as coisas aconteçam. Logo em seguida, é onde você verifica os resultados retornados aos consoles ou se der algum erro, o que acontece, inclusive acontece muito, conforme você está construindo o software, você está fazendo as coisas, costuma dar bastante erro e você verifica esses erros retornados no console. No canto superior direito, existem os valores das variáveis no ambiente global, como eu disse lá no início, os valores globais são os que são armazenados e geralmente não são alterados durante a execução do seu código, e no caso tem o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5 e afim, isso é um print de um exemplo aleatório. E no canto inferior direito, é onde estão as visualizações de gráficos, se assim a gente programar. Não necessariamente é uma regra que sempre vai aparecer um gráfico, mas se você programar para aparecer um gráfico da forma correta, ele vai retornar para você um gráfico de acordo com o que você está utilizando, com o que você está trabalhando. Beleza? Agora vamos lá. Temos aí a média aritmética simples. Sobre ela, ela é um conjunto de dados que se trata da soma obtida de todos os valores e a divisão é encontrada pelo número de dados desse conjunto. Aí não tem muito segredo. A média aritmética simples, a gente escuta isso desde a época da escola. Caramba, como é que ficou minha média na prova? Caramba, eu preciso tirar tantos para passar nisso aqui? Minha média está baixa, minha média está alta. A gente basicamente tem vários termos numéricos e a soma desses termos numéricos dividido pelo número total de termos dá a média aritmética. É muito comum a gente utilizar a média para muita coisa, é do senso comum, é para muita coisa. Porém, como o professor Marcos anunciou aí no início, não é que a média seja ruim, mas quando a gente só tem um martelo, qualquer coisa é prego. E a ideia é que não seja isso. Por exemplo, se você pegar uma pessoa e colocar, sei lá, a cabeça dela num forno e o pé dela num freezer e fizer a média da temperatura, talvez ela esteja numa temperatura ok. Mas na prática, ela não vai estar nem viva se bobear. Entendeu? Se você pegar e, sei lá, colocar uma temperatura de... uma temperatura média de 25 graus, mas o forno está muito alto, o freezer está muito baixo, se você tirar a média e você ver só numa planilha, por exemplo, vai falar, pô, essa pessoa está num ambiente agradável. mas às vezes o contexto prático da coisa mostra que não é isso que está acontecendo. Então, a ideia aqui também não é criticar negativamente a média, nada disso, mas demonstrar que existem fatores e fatores. Para a previsão de demanda, se você tem uma demanda que não costuma alterar muito, sei lá, uma coisa que, caso você tenha um mercado e você está trabalhando com a demanda de arroz, de feijão, por exemplo, são coisas que, acredito eu, e são compradas recorrentemente, talvez não alterem muito em vários fatores do ano. Diferentemente de ovo de Páscoa, como também o professor Marcos anunciou, se a gente tirar a média para ovo de Páscoa, vai dar um valor aí por mês, mas que em janeiro vai dar um valor que provavelmente não vai vender nada e lá nos meses da Páscoa vai dar um valor que você não vai ter o suficiente para atender a tudo que está precisando. Então, a gente tem que tomar cuidado aí também conforme a gente usa a média, mas basicamente a fórmula dela é essa aí. Temos aí a média ponderada que ela segue o mesmo princípio da média aritmética simples, mas ela utiliza diferentes importâncias entre os valores. Média ponderada tem valores diferentes em suas atribuições com multiplicações definidas de forma diferenciada. E a média ponderada é calculada por meio do somatório das multiplicações entre valores e pesos dividido pelo somatório dos pesos. nesse caso aqui é muito comum não sei se tem algum concurseiro aqui mas nos concursos é muito comum utilizar média ponderada para determinar as notas dos candidatos. Geralmente a prova de múltipla escolha tem um valor vezes x aí a redação é um valor vezes y e talvez a prova prática é um valor vezes z. Cada um tem um fator que acaba alterando aí nesse valor final da média. E se você por exemplo estiver falando de uma prova onde a prova de múltipla escolha tem um valor muito alto então aí já induz ao aluno a estudar mais para poder tentar tirar uma nota mais alta nessa prova de múltipla escolha para que assim ele consiga ter mais como posso dizer ele consegue estimar que ele vai ter uma nota melhor em cima daquilo ali. Se você tiver aí numa proporção por exemplo de 80 para 20 uma na média uma prova vale 80% e outra vale 20% muito provavelmente você vai dar um enfoque maior àquela que vale 80% para que você consiga tirar uma nota melhor. Mas basicamente a média ponderada é essa que os valores eles são atribuídos geralmente para os decisores que estão envolvidos naquele contexto caso queira editar a nota dar a nota nesse sentido isso aí inclusive isso aí inclusive para o professor Marcos dar até uma ideia aí para para um artigo como determinar as ponderações de uma média para provas talvez para processos seletivos tipo o que que determina se um vai ser x por cento outro y por cento isso daria um case maneiro pensei aqui agora tem vários métodos para fazer isso é tem um case legal para isso aí talvez reformular as médias que estão se não tiver interessante para o contexto atual ou talvez até inserir uma média ponderada então utilizar o método de pesquisa operacional para gerar média ponderada seria bem interessante mas basicamente é isso são diferentes importâncias entre os valores bem sobre a média móvel a gente está falando aí de um estimador que é calculado a partir de amostras sequenciais e basicamente é a evolução no tempo de média das amostras em um dado período de tempo em casos como o da COVID como foi anunciado aqui várias vezes podem ser utilizadas amostras sequenciais da população agora se a gente estiver falando de outras coisas como preços de ações ele pode ser um ótimo indicador de análise de variação em dado período de tempo a média móvel é bem útil quando a gente está tratando unidades de tempo aí nesse caso eu coloquei eu enunciei duas a média móvel simples e ponderada mas existem outros tipos também de média móvel mas a gente vai dar um enfoque maior na média móvel simples que é o que a gente tem visto aí bastante no noticiário que a gente consegue ver na televisão na internet e afim porque é o mais aplicável no contexto que a gente está vivendo porque eu não faria acredito que não faria muito sentido utilizar a média móvel ponderada para casos de COVID então nesse caso a gente vai dar um enfoque maior mas eu coloquei essas duas para demonstrar que a média móvel ela tem outras versões ela não tem só a versão simples que é a que está sendo mais apresentada que está sendo mais conhecida também tem uma curiosidade se você pesquisar média móvel no Google hoje você só vai achar coisa de COVID você não vai achar sei lá Wikipedia explicando o que é você não vai achar o site do Brasil Escola mostrando como que se faz a formulazinha da média móvel você não vai achar um trabalho não você não vai achar nada se você digitar só média móvel você vai achar só coisas relacionadas a COVID o tanto que esse assunto ele ficou como o professor Márcio falou no início também ele está tão em alta porque teoricamente se você digitar média móvel tinha que aparecer o que? tinha que aparecer a fórmula de média móvel tinha que aparecer vídeos ensinando como faz média móvel casos de média móvel mas se você digita média móvel só vai aparecer coisa de COVID só vai aparecer casos de COVID de mortes de casos de afins a gente está vivendo uma época muito realmente muito peculiar porque se você digitar média móvel só aparece coisa de COVID agora se você digitar média aritmética vai aparecer as fórmulas de média aritmética vai aparecer o que em teoria deveria aparecer mas como que o Google atua de acordo com o Google Trends o que as pessoas provavelmente querem saber acerca de determinados trechos de pesquisa então isso já foi alterado pela própria inteligência artificial da barra de pesquisa que quando você pesquisa média móvel você já está procurando casos de COVID então é uma curiosidade relativamente interessante para fazer esse para fazer essa ideia para trocar ideia sobre esse assunto e fica aí a dica para quem quiser pesquisar e verificar beleza? bem o uso disso no Air Studio quando você como é que a gente está aqui querendo falar basicamente sobre a aplicação da média média móvel das médias aritméticas e afim no Air é muito interessante que a gente utilize o Air Studio ele é um dos softwares mais utilizados uma das ideias mais utilizadas para a aplicação do Air porque ela possui várias ferramentas que sugerem você utilizar determinadas fórmulas tem cores diferentes tem muitas ferramentas que auxiliam bem bem mesmo o seu trabalho ao programar em Air o Air Studio ele é um software livre de ambiente de desenvolvimento integrado para Air uma linguagem de programação para gráficos e cálculos estatísticos então assim ele é gratuito você não tem que pagar para isso você não precisa procurar lugares alternativos para fazer o download do Air Studio então você consegue fazer isso sem muito problema como eu disse lá no início se você quiser fazer a operação de download é só em airstudio.com você já consegue fazer pelo download e assim você consegue realizar seus trabalhos utilizando o Air beleza bem agora a gente vai lá para a utilização do Air Studio vou trocar aqui a tela show bem estou vendo aqui aparentemente a tela está sendo bem compartilhada bem vista e aqui a gente começa com a média aritmética vou apagar aqui que eu estava fazendo umas operações anteriormente e a gente começa com o carregamento dos pacotes como eu tinha dito anteriormente ao trabalhar com software principalmente os quais você consegue determinar o seu software não é uma coisa já pré-pronta você consegue realizar operações de download de pacotes para auxiliar o seu trabalho mesmo você não precisar fazer as coisas do zero é uma atribuição muito interessante até mesmo do próprio Air Studio porque ele facilita bem o trabalho de quem está realizando quem está construindo esses softwares e aqui eu peguei os pacotes Tidyverse e o Gint Extra onde a gente faz onde ele carrega as principais ferramentas que uma pessoa que está trabalhando com análise de dados seja se ela está começando ou se ela está já aí como um profissional pleno da área ou então ela já está até mesmo como algo sênior os pacotes eles são bem bem utilizados nessas operações então vou colocar aqui vou dar um ctrl enter aqui e ele vai carregar essas essas bibliotecas aqui eu carreguei a Tidyverse e a Grid Extra bem o R ele também tem outra tem outra ferramenta bem interessante que ele mesmo ele já tem umas bases de dados para estudos às vezes a gente tem tem que fazer algum tipo de trabalho tem que fazer alguma coisa e não tem bem com que base utilizar e o RStudio o R ele já oferece algumas ferramentas que são intrínsecas a isso nesse caso aqui eu peguei a base de dados MPG e aqui é um DeraSet que ele já vem com o pacote de Dplot2 ele é um ele é um pacote já feito para análise gráfica e eu vou colocar aqui já carregou aparece inclusive aqui do lado no canto superior direito sobre como que é essa base de dados que tem 11 variáveis e 234 linhas disso aqui que basicamente é uma base de dados falando sobre carros tem áudio BMW enfim é o que já vem oferecido pelo R aí tem o modelo tem o display tem o ano tem o tipo de a classe dele principalmente a fabricante tem várias tem várias informações nessa base de dados aí que a gente consegue trabalhar manipular fazer várias operações que certamente são favoráveis para os nossos estudos aqui a gente pode fazer uma verificação se esse DeraSet ele é um DataFrame do R utilizando a função Class essa também que já é oferecida pelo R e assim que você executa essa função ele verifica se isso é um DataFrame já proveniente do R por que isso? porque os DataFrames do R eles são relativamente padronizados e as classes deles quando a gente executa a função Class a gente consegue verificar se determinado DataFrame ele é de origem do R isso ajuda muito nos estudos que a gente estiver realizando e isso acaba sendo bem importante bem interessante para os trabalhos para os estudos que a gente está fazendo para reduzir o nível de erro e eu vou executar Ctrl Enter aí ele determina que sim é um DataFrame TVL do R com a função rede a gente consegue visualizar as primeiras linhas da tabela que a gente está trabalhando da base de dados que a gente está trabalhando por que isso é interessante? às vezes a gente pode estar trabalhando com uma base de dados de um milhão de linhas um milhão de colunas quiçá até mais às vezes essa é uma base de dados você tem que trabalhar com múltiplas bases de dados então acaba ficando uma coisa muito grande e às vezes a gente não sabe direito com qual base a gente está trabalhando com a função rede o R ele retorna as cinco primeiras linhas relativas ao trabalho que você estiver executando e só seria muito porque se você está trabalhando com a base de dados você já tem ali mais ou menos uma ideia de como que é aquela base e ao ver as primeiras cinco linhas daquilo ali você consegue saber se é a base que você quer trabalhar ou se está errada por exemplo aqui a gente está trabalhando com a base de dados de carro se eu colocar a rede ali e ela puxar um data frame e do nada está falando sei lá de telefone de celular então já vou ver caramba isso aqui é a base errada eu coloquei o nome errado eu cometi um erro não sei ela é bem útil nesse sentido então aqui eu vou colocar a função rede para retornar os seis primeiros itens estou trabalhando aqui retornou tudo bem está certo com o comando str eu vou conseguir visualizar a estrutura do data frame as variáveis dele e os tipos aos quais eles estão contextualizados porque quando a gente está trabalhando com múltiplas variáveis múltiplos estilos de dados diferentes pode ser que a gente enxergue uma string e acredite que ela possa estar concatenada ou não então como que a gente vai saber disso quando a gente utiliza a função str a gente vai saber se ele está concatenado se ele não está se ele é uma string se ele é um booleano se ele é um inteiro se ele é um real às vezes a gente não sabe de cabeça quando a gente está trabalhando recorrentemente a gente enxerga o tipo de dado a gente pode até presumir mas é interessante que a gente visualize a estrutura das variáveis e os tipos dela para que a gente consiga minimizar o erro aqui eu usei a função str aqui ele retorna para mim manufactures e hr audi tal tudo a gente consegue visualizar cada tipo de cada coisa não no formato de data frame mas a gente consegue ver com mais detalhes acerca do do tipo da variável que a gente está trabalhando agora a gente está falando aqui de média elitimática simples então o próprio r ele já determina essa função e aqui dá para fazer uma média de consumo dos carros na cidade segundo o data frame a gente carregou uma base de dados de carro ele dá cidade ele dá muita coisa tem várias colunas com várias informações diferentes e aqui eu posso fazer a média do mpd pela cidade por exemplo se eu colocar aqui pela função min ele retorna aqui para mim que a média de consumo dos carros da cidade é 16.8 então a gente consegue já ter uma noção mais ou menos utilizando o R que é super simples dá para ver aqui que não tem nada de muito absurdo através da base de dados que a gente pegou o data cético do dgplot2 já oferecido pelo R como que é a média de consumo de carros na cidade segundo esse data frame aí aqui eu coloquei no caso carros na cidade mpd eu botei um dólar esse dólarzinho esse cifrão ele determina em qual parâmetro eu quero inserir aqui eu peguei o mpd e eu botei no parâmetro city ou seja o consumo de carros na cidade mas se eu quiser pegar a média de consumo na estrada eu pego mpd botei o dólar aí no caso eu vou colocar sei lá se estivesse em português seria mpd dólar estrada como está em inglês é mpd dólar highway ou colocando aqui na sigla é o mpd dólar hwy e aqui a gente consegue ter a média de consumo na estrada que aumentou um pouquinho é 23.4 então acaba sendo algo bem bem intrínseco aí no que a gente está fazendo e fica bem simples de utilizar essa é a média aritmética simples com basicamente 1 2 3 4 5 6 com 8 funções você já consegue realizar operações de média aritmética simples e isso instalar na biblioteca se não quiser instalar reduz para 6 funções e se você não quiser muita visualização em 3 funções você já faz uma média já puxando a base de dados beleza agora partindo para média ponderada esse trabalho fica um pouco mais simples a gente vou apagar aqui o que está no console o que está aqui no global environment já na média ponderada a gente consegue reduzir esse processo de uma forma mais simples ali eu consegui apresentar todas as possibilidades que dá para fazer com a média aritmética e aqui para não repetir isso tudo eu reduzi aqui um pouquinho para que a gente já consiga realizar essas operações sem muito problema vamos carregar aqui o tidyverse de novo library tidyverse carregou o pacote agora a gente vai criar um data frame com dados agora diferentes a gente na média aritmética a gente pegou dados de carros cidades estradas e afim aqui eu peguei uns dados aqui genéricos que são relacionados a ano estados um peso genérico e um valor também genérico isso aí dá para atribuir a qualquer coisa por exemplo no ano x no estado y eu quero que o valor por exemplo monetário do imposto z ele tenha um peso w então isso aqui está bem genérico pode ser utilizado em variadas situações então aqui vou carregar essa base de dados e como está aqui eu peguei o nome dados já variável utilizei um operador de atribuição criei um data frame c1 onde ele é reposto de 1996 até 2003 c2 que eu peguei o estado do Rio Grande do Sul Santa Catarina e o c3 que vai os pesos que vão de 1 a 32 e o c4 o valor que vão também de 32 até 1 beleza essa base de dados que é totalmente aleatória assim nesse sentido não tem muito é só para fins didáticos mesmo vou carregar ela aqui carregou a gente tem aí 32 observações de 4 variáveis agora o r ele é muito simples de você visualizar os dados se você quiser visualizar é só colocar o nome da variável sem nada sem sem qualquer caractere especial sem precisar fazer nenhum tipo de coisa é só você escrever aqui no caso a base de dados se chama dados então só vou escrever dados colocar aqui ela já aparece aí a gente tem a base de dados c1 c2 c3 e c4 c1 relativa ao ano c2 relativa aos estados c3 relativa ao peso e c4 relativa ao valor certo dá para ver ela aqui direitinho 96 até 2003 Rio Grande do Sul Santa Catarina c3 de 1 a 32 e outros 32 a 1 agora qual é a ideia disso aqui fazer a média ponderada dos valores em relação aos seus pesos aqui eu coloquei móvel tá errado aqui é ponderada média ponderada dos valores em relação aos seus pesos separados por ano e por estado agora vamos lá utilizei aqui de novo eu chamei a variável dados coloquei esse operador fiz o chamado groupby a função groupby inclusive ela tem uma função similar no no SQL se você trabalha com SQL se você tem alguma proximidade aí com o sorted query em language você também vai reconhecer esse groupby onde você agrupa determinados valores num grupo e a partir disso você já consegue pegar só por exemplo a base de dados pode ter 300 colunas você só quer pegar duas específicas se você quiser pegar a 265 e a coluna 4 você quer agrupá-las você consegue através da função groupby aqui no caso eu peguei o C1 e o C2 eu só quero pegar o ano e o estado e quando eu tiver o ano e o estado eu quero eu quero que ele seja sumarizado aqui no caso summarize e eu criei a média ponderada que utiliza a função weighted mean dos dados C4 e C3 ou seja eu quero pegar a média ponderada do peso C3 do valor C4 em relação aos dados C1 ano e C2 estado beleza aqui eu vou colocar uma vez e já vai direto tudo aqui eu já peguei e ele já retornou pra mim a média ponderada em 1966 do Rio Grande do Sul tem a média ponderada de 16.9 em 2000 em Santa Catarina tem a média ponderada de 8.95 e por aí vai pra qualquer tipo de valor que tu tiver a utilizar a base de dados que você quiser pegar todas as atribuições que você quiser trabalhar onde você queira utilizar a média ponderada basta você digitar weighted mean no RStudio coloca os parâmetros das colunas que você quer multiplicar esses valores e você já vai ter o resultado plotado ali no console bem é claro que é interessante pra você ter um valor um pouco mais aproximado que você utilize variáveis do tipo real na verdade nada impede que você utilize variáveis do tipo inteiro só que o R ele nem é redondo se não me engano ele trunca os valores então você pode ter aí uma margem de erro que pode ser considerável então é interessante que você utilize valores de origem do tipo real pra que você não tenha muito problema nesse sentido bem aqui eu já consegui realizar a média ponderada beleza peguei aqui os valores vou apagar aqui agora vamos pra média móvel ela aqui ficou um pouco mais um pouco mais extenso né os últimos códigos tiveram o primeiro teve 20 linhas o outro teve 14 aí o da média móvel já teve 74 ele ficou um pouco maior mas é porque eu peguei dados reais da covid-19 pra poder fazer uma análise aqui bem simplificada né uma coisa que eu não comentei antes é que caso você não tenha o pacote você utiliza a função install packages aqui no caso de novo para você fazer esse tipo de análise eu não vou instalar de novo porque já tem no meu computador então eu já vou partir pro carregamento vou carregar aqui library chat reverse eu criei uma variável chamada url né url de link mesmo onde eu peguei uma base de dados de casos confirmados de covid-19 aí não tem só mortes por exemplo aí tem mortes tem casos confirmados tem casos suspeitos é uma base muito grande disponível na internet que ela é atualizada regularmente ela não tem uma taxa de atualização muito alta não então pode ser que tenha coisa desatualizada aí mas ela é uma base que está disponível na internet que você pode pegar ela está em csv e você consegue trabalhar aí sem muito problema com essa base aqui tá beleza vou colocar aqui a url aí ele está baixando oi aí está aí raw get home your content e tal aí tem aí as séries temporais da covid-19 de casos principalmente confirmados agora eu vou fazer a importação do csv o que que acontece eu puxei de um link essa base ela está na internet ela não está no meu computador puxei de um link puxei agora eu preciso armazenar isso no meu computador para que eu consiga trabalhar então eu criei uma variável chamada dados onde ela vai ser a matriz dessa base de dados que eu puxei da url e eu vou utilizar a função read.csv onde o url ele vai ler a base de dados em csv puxada dessa url e aí eu vou conseguir trabalhar sem muitos problemas no meu console coloquei aqui ele está lendo a base grande demora um pouco foi beleza ele leu e agora após ele ter feito essa leitura ele armazenou na variável dados aí para exibir como eu já falei no último exemplo da média ponderada basta você colocar dados ele já aparece tudo ele aparece um pouco bagunçado aqui no console mas basta a gente filtrar fazer uma filtragem aqui agora eu criei uma outra variável chamada df utilizei um operador de atribuição que é a setinha dados e utilizei outro operador de atribuição para fazer o filtro para você filtrar utilizando a linguagem r basta você colocar a função filter aí tem aí o país por região no caso eu coloquei aqui a itália que no início a gente lá em 2020 parece que tem muito tempo mas foi no ano passado os casos começaram na itália eu separei aqui na itália e também fiz um paralelo com os casos aqui no brasil aí coloquei ali culture in region itália e culture in region no brasil aí eu fiz um select pelo estado pela província coloquei ela as suas longitudes aí ele vai determinar para mim aqui os lugares onde a gente está trabalhando foi pegou aí puxa a base de dados ele conseguiu aqui fazer aí o que acontece está relativamente bagunçado aqui no console essa parada aqui está muito está muito está muito desorganizado o que a gente vai fazer a gente vai acabar transformando essas colunas em mim eu criei uma outra variável chamada df que ela vai sobrepor a variável df que já foi criada e vou usar a função pivot longer pela região pelo país vou separar por dia e vou fazer o total o que eu vou fazer aqui eu vou puxar agora os casos aproximados relacionados do dia fazer aqui dar uma carregada foi agora eu vou visualizar basta colocar o nome da variável visualizou beleza aí tem aí Brasil casos no no dia 22 de 1 de 2020 23 de 1 de 2020 24 de 1 de 2020 por aí vai nessa época aí os casos pelo menos pelo que se tem notícia não tinham casos ainda em janeiro de 2020 aqui no Brasil existem aí umas notícias umas matérias que dizem que a gente já tinha casos aqui desde dezembro de 2019 mas oficialmente falando gente aí em janeiro ainda não tinha nenhum caso então a base aqui retornou para mim que o total de casos em 2020 em janeiro zero tudo aqui segue zero ainda tem mais 1114 linhas que vai avançando no tempo vai avançando nos nos meses nos dias e talvez chegando até em 2021 e vai aumentando esses casos totais aí confirmados agora a gente vai identificar o dia zero a partir de um determinado número de casos de x casos vamos rodar aqui colocou rodou bem cadê deixa eu rodar só essa função aqui aqui ele rodou bem agora a gente vai utilizar pela ordem das datas porque ela é fundamental se a gente trocar a ordem das datas o estudo de casos ele pode ficar bem comprometido então vou fazer uma função arrange aqui ordenando os dados por dia oi mudou bem aí caso você queira trocar o o dia zero por exemplo se você quiser contar o total de casos confirmados a partir do 60º dia você consegue trocar aqui nesse parâmetro que eu utilizei de novo a função filter para filtrar os dados onde o total seja maior do que zero ou seja eu quero ser a partir do dia zero mas se eu quiser a partir do dia 60º também posso colocar aqui ele vai trocando nesse caso aqui eu vou colocar só no dia zero mesmo porque é o que está predisposto aqui no que a gente está fazendo foi aí a gente nesse caso pode utilizar a função group by para a cooperação seja feita para cada país ou seja região e o country o group by ele já foi visto aqui na na média ponderada no exercício anterior então aqui não tem muito o que explicar é só executar a função mesmo executou e a gente vai definir o dia zero como o menor dia daquele país o que acontece a gente filtrou e pediu para o R demonstrar para a gente os totais que sejam maiores do que zero agora a gente vai definir o zero como o menor dia relacionado àquele país então a gente vai usar a função mutate eu criei uma variável aqui chamada day zero e ele é o mínimo da coluna day ou seja ele vai pegar todos os valores daquela coluna ali vai pegar o mínimo daqueles valores e esse mínimo é considerado o dia zero de acordo com o filtro que pegou o total maior do que zero a gente vai pegar aqui o enter foi agora vamos visualizar os dados basta puxar o DF foi ele já pegou aqui agora puxou casos de 2021 relacionou com a Itália o total de casos confirmados no Brasil o total de casos confirmados na Itália e o dia relacionado a isso com mais de 1070 linhas disponíveis para visualização o Brasil em relação a Itália tinha muito mais casos acho que isso se deve também ao tamanho territorial talvez mas a gente consegue visualizar aí com bastante clareza quantos dados a gente tinha no país em janeiro desse ano e em relação a Itália então a gente consegue fazer boas comparações aí no ano passado para cá como que teve alterações bruscas nesse valor aí agora a gente também pode separar em casos por habitantes eu peguei uma variável df aqui criei outra utilizei um operador de atribuição mutate coloquei um if else aqui é uma uma função condicional if else sim então aí caso a região seja da Itália coloquei aqui as coordenadas para ele poder ler vou carregar aqui leu ok aí depois que você inseriu a coluna da população o cálculo dessa taxa relacionada ele acaba sendo bem simples dá para arredondar aqui vamos fazer uma explicação simples foi e agora dá para visualizar novamente o que a gente está trabalhando foi aí agora a gente tem a região o país o dia o total de casos confirmados o dia zero em relação àquele país a população que é proporcional à taxa de casos que são comparados uns aos outros eu peguei aqui Brasil e Itália mas se quiser pegar sei lá Brasil e Estados Unidos Brasil e Canadá Canadá e sei lá China é possível fazer essa base de dados ela até é bem completa esse link aqui vou deixar ele aqui para quem quiser dar uma olhada depois ele é meio pesado talvez não seja ideal ver agora então se quiser também ver coloquei ele aí tem bastante coisa dá para fazer muita análise e tirar umas conclusões baseadas nos dados e beleza aí pegou aqui visualização agora vamos puxar para um para um outro que são os casos novos por dia a gente sabe aí que teve bastante mudança nos números de casos confirmados isso influenciou com toda certeza no número de mortes por conta de vários comportamentos diretrizes na época a falta da vacina agora a gente está aí com a vacina ainda bem isso influenciou muito no número de casos novos por dia aí a gente vai armazenar aqui na variável DF vou puxar aqui de novo executar vamos remover aqui a coluna day zero porque a ideia não é a gente pegar os casos a partir do dia zero mas sim a taxa de casos novos por dia então vou colocar aqui select last day zero para apagar a coluna day zero disso aqui e vamos fazer o agrupamento por país que a gente vai agrupar por culture and medium e fazer um arranjo por dia fez aqui aí agora os casos já estão ordenados por dia agora a gente vai fazer o uso da função lag para retornar o último valor relacionado àquela coluna dos casos ordenados por dia aqui a gente usa o mutate last lag e o total colocou aqui aí agora a gente faz o aumento percentual também através da função mutate que é o increase a gente faz o arredondamento da variável new cases que eu defini como os novos casos e divide pelo lag total e multiplica por 100 e a gente vai ter o aumento percentual foi agora vamos visualizar esse é o data frame aí a gente tem a região o dia o total a população na época a taxa e o número de novos casos e também a taxa de novos casos por dia aí a gente tem por exemplo no Brasil teve 5 novos casos no dia no dia 10 de janeiro desse ano aí teve 7 aqui e afins e por aí vai relacionados à taxa e também proporcional aos novos casos isso é uma taxa não foram só 5 casos no dia mas são 5 proporcionais a essa taxa aí aí agora a gente vai adicionar uma coluna utilizando a média móvel das últimas semanas né aqui é o mutate roaming em inglês é a média móvel a gente arredonda aí roaming de novos casos vamos lá deu ctrl enter data frame e aí a gente consegue ter a média móvel dos casos e aí tem Brasil Itália Brasil Itália Brasil Itália e isso aí vai até 1070 novas linhas a frente novos dias a frente certo basicamente esses são os exercícios relacionados ao R tem que utilizar o tidyverse em suma e o grid extra para fazer esse tipo de operação é muito interessante trabalhar com R porque você consegue pegar bases de dados de grandes e fazer essas operações por exemplo e não necessariamente você precisa ser você precisa estar no meio só relacionado a ciência de dados como o professor Marcos disse é a pesquisa operacional para todo mundo por exemplo se você está trabalhando numa agência então talvez até mesmo numa emissora de televisão você precisa retornar esses dados para as pessoas se você utilizar o R você consegue retornar esses dados e esses dados viram notícias esses dados viram viram matérias viram manchetes como que a gente está vendo o tempo inteiro se você jogar aí no Google média móvel você só vai achar coisas relacionadas a Covid e com certeza esses dados eles estão sendo analisados de alguma forma se é no R ou não eu não sei responder isso mas se você está utilizando o R isso com certeza você vai ter o seu trabalho muito mais facilitado por conta tanto da eficiência computacional que ele tem da eficácia que tem para a geração de novos gráficos de novas análises e principalmente como nos exemplos que eu mostrei aqui você pode pegar bases de dados que já tem na internet então se você tiver acesso a outras você pode instalar no seu computador você pode fazer com que você utilize aqueles dados que você recebeu e esses dados são objetos de estudo então acaba facilitando bem o seu processo de geração de novas análises de dados em época de covid é bem interessante fazer esses exercícios porque são casos que estão acontecendo infelizmente estão acontecendo a ideia é que não acontecesse mas infelizmente eles estão acontecendo e a gente consegue utilizar para objetos de estudo inclusive existem estudos de profissionais que utilizaram o R e mostraram os efeitos da vacina na população como um todo que são até os efeitos esperados conforme a vacinação avançou e as pessoas começaram a usufruir do serviço de vacinação os casos eles começaram a reduzir e conforme você analisa os dados você consegue perceber isso mesmo as médias elas denunciam que os casos de fato reduziram o que é o comportamento esperado de vacina em relação a um contexto de pandemia que a gente está vivendo apesar de que isso já não acontece há mais de 100 anos então voltando aqui na apresentação vou colocar aqui foi vou colocar aqui já foi sumário já foi instalação previsão média móvel curiosidade uso então o que a gente consegue concluir aqui tem esse gráfico que é um estudo de um pesquisador na área de ferramentas de utilização de análise de dados onde ele pega a dificuldade versus a complexidade da utilização do Excel e do R e a gente consegue concluir que não tem melhor ou pior na utilização da linguagem para análise de dados e que o conhecimento das ferramentas seria interessante na eficiência para solucionar problemas dentro da eficácia com certeza sem sombra de dúvida mas basicamente é isso a gente está fazendo essa parte de previsão de demanda no R a gente consegue fazer várias operações com alto poder computacional isso aí sou eu eu sou o CEO da Riverdata um startup de IoT acelerado pela Shell mas também sou consultor de inovação corporativa na Semente Negócios onde estou fazendo um projeto no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a gente está trabalhando para inovar os processos do MP de forma que eles conseguem atingir melhores resultados em relação aos processos que existem atualmente sou membro da Sociedade Britânica de Pesquisa Operacional Sistema de Apoio Tomado na Decisão e Modelagem Matemática e também mentor de desenvolvimento front-end na Mais um Code é um negócio social de educação voltado para o mercado de trabalho a gente forma pessoas da periferia de São Paulo para entrar no mercado de trabalho como desenvolvedores aí eu sou mentor de desenvolvimento front-end na Mais um Code e agradecer a todo mundo que pôde ouvir até o final e estou aberto a qualquer dúvida ou qualquer coisa que possa surgir Sensacional não só o conceito foi trabalhado sobre a média aritmética simples a móvel como também uma aplicação um problema super atual o problema do Covid-19 e utilizando o R que é uma das ferramentas que a gente mais utiliza para análise de dados alguém tem alguma dúvida alguém quer falar alguma coisa todo mundo entendeu todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada bem então eu vou fazer o seguinte agora o Davi está falando aqui parabéns mestre Cláudio pela explanação estamos juntos consolidada valeu Brian só agradecer parabéns o tipo de pergunta é que é constrangedor entendeu eu baixei o R agora Cláudio ele fica aquela página branca eu também não ia atrapalhar mas eu acredito que tem que dar algum comando para alimentar de algo mas eu vou fazer isso em outra oportunidade mas deu para acompanhar e deu para entender o conceito aparentemente simples mas obrigado pela aula e você é bastante generoso ao dizer que quando o cara só apresentou o currículo no final ele não queria espantar a turma entendeu parabéns aí Cláudio valeu show de bola aí valeu bem meus amigos e fechando então a a sexta semana da pesquisa operacional eu já estou planejando a sétima já tem mais ou menos na minha cabeça meu Deus o trabalho não pode parar com certeza em apneia tem que ser em apneia com certeza se eu paro eu penso eu penso eu choro então fechando aí a nossa sexta semana nós temos uma surpresa o professor Eder Cassettari a maioria que já conhece ele está sempre aqui conosco lá da USP para fazer um doutorado lá na USP ele ele trabalha com Lean Six Sigma ele é Master Black Belt já deu várias já formou várias turmas de Black Belt de Lean Six Sigma Black Belt e ele disponibilizou uma vaga no curso dele de graça um curso lá que é sei lá mil e cacetada dois mil reais sei lá quanto né e eu vou sortear aqui para vocês uma vaga essa vaga que ele o senhor Alessandra já deu grito opa na área e eu vou sortear né então vamos lá vamos ao sorteio né é não Cláudio está fora Cláudio eu vou deixar fora sacanagem não deixa eu botar o Cláudio aqui então peraí não brincadeira tá tranquilo não é injusto só aquela propina aí tá de pé viu professor aquela propina pode ficar tranquilo então vamos lá ó pra cada um tá gravado mas assim eu vou chamar e a pessoa tem que tá aí né exceção espírita o espírito não vai ganhar né ah saiu Zezinho está entre nós e o espírito não responder perdeu vou sortear o outro né vamos lá você está entre nós já estava aqui já estava hoje aqui vamos lá então hein Alessandra olha eu numerei cada pessoa pra poder fazer o sorteio hein vamos lá Alessandra número um Alessandro número dois eu presente fiquem atentos pra se alguém não for chamado hein então professor Alessandra número um professor Alessandro número dois Alexandre número três Alexandre Cana Alícia número quatro Anderson número cinco Anderson Moura Brian número seis Danilo número sete Davi número oito Denilson número nove Deuclides número dez Eric número onze Gabriel Gabriel doze Gabriel treze Gerson quatorze Guilherme quinze Jean dezesseis José dezessete Lana dezoito Leandro dezenove Lohan vinte Lucas vinte um Luiz Kleber vinte dois Luiz Paulo vinte três Marcelo vinte quatro Melim vinte cinco Ranieri vinte seis Rafael vinte sete Talita vinte oito Vitória vinte nove Wagner trinta Amanda trinta e um Domênica trinta e dois Juliana trinta e três Vitor Emanuel trinta e quatro e Cláudio trinta e cinco show alguém não foi chamado pensou você não me chamou Fernandinha pelo amor de Deus tem que concorrer ele já tinha falado que ia fazer isso é pra me deixar fora depois Fernanda trinta e seis antes de fazer o sorteio era importante cada um que participa aí que tem a sua rede social fazer uma divulgação da casa do evento ajuda a promover isso é muito bem lembrado pelo Davi é o que eu sempre falo pra nossa atividade continuar pra ela ser perene eu preciso do apoio de vocês vocês precisam divulgar as nossas atividades as lives semanais os workshops falar pro colega mandar pros alunos professora Alessandra tem vários alunos professor Alessandro também divulgar esse curso que o senhor vai sortear agora a pedido do professor Eder ele custa em torno de quatro mil e oitocentos reais até seis mil e quinhentos reais exatamente nessas consultorias que a gente tem aí pelo escopo que o professor Eder montou tá muito bem alicerçado é e o curso dele é um curso parrudo né um curso é porque você vê curso de quarenta horas quarenta e cinco horas o dele tá com quase oitenta horas a estrutura tá muito bem feita ele vai fazer uma revisão de estatística né então o curso dele tá barra pesada sem contar que esses professores auxiliares ajuda muito porque você vai dando várias várias vieses você consegue contemplar né então é importante também divulgar aí ajuda o professor Eder ajuda a casa também isso é exatamente divulgar o curso do professor Eder divulgar as nossas atividades aqui porque se nós não tivermos o apoio de vocês quem vai nos apoiar né aí a atividade acaba né só nós montamos as atividades pra vocês se não houver retorno né não houver retorno não houver demanda basta entender que cada um que tá aqui certamente foi por essa chamada aí que viu alguma rede social aí a ajuda de vocês é absolutamente fundamental o Davi é um entusiasta sempre compartilha comenta né o Davi tem prestado aí uma ajuda inestimável aí tanto o professor Eder quanto pra mim né não tenho que eu não tenho que falar eu só tenho a agradecer o Davi pela ajuda atribuindo professor obrigado bem todo mundo ninguém esqueceu o seu número não né pessoal tá todo mundo com o número né então vamos lá vamos ver show do milhão então vamos lá vamos lá peraí abri aqui o sorteador aqui peraí peraí pra não né ninguém quer inventar a regra o cara tem que participar os cinco dias ó ninguém dizer que é muteta né ó não não tem muteta ó coloquei o sorteador então vamos lá sortear de um até Fernandinha trinta e seis de um até trinta e seis aí e aí posso ir manda bala não peraí 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 vocês estão com muita pressa calma aí isso não calma aí calma aí que vocês estão né vamos com calma televisão é assim mesmo pra segurar o que é agora vai vir a propaganda vai brotar um jequiti aqui na minha tela vou oferecer o produto da rinode vamos ver se ele é o pai ou não segura segura vamos lá minha gente João Kleber né a casa da peor do João Kleber é pô vamos lá então de um até trinta e seis vamos lá sorteou vinte e dois quem é o vinte e dois vinte e dois alô vinte e dois Luiz Kleber Luiz Kleber e aí falou João Kleber foi o Luiz Kleber não não Luiz e aí Luiz Kleber mata o homem mas não não troca o nome aí o Luiz Kleber sonhou professor ganhou mas segundo os critérios que foram desenhados ele não não é elegível pode sortear outro aí não é isso rapaz eu tô tentando abrir a câmera aqui não tô conseguindo vai aí o professor é nervoso nem consegue abrir a câmera ali fui eu também que ganhei o outro do Arena pois é rapaz então vamos sortear outro mais um pouquinho desde problema Davi desde problema Davi rapaz eu ganhei sorteio em um só ganhei sorteio na CPO Black Belt ele tá demais rapaz levou um curso de Black Belt de graça rapaz olha vou pagar por aí 4 mil reais rapaz um curso desse e só ganho sorteio ali em outro lugar não ganho nenhum nem bala vale muito parabéns aproveita cara aproveita que esse é um curso de expressão aí no mercado bastante bem aceito entendeu e a estrutura do projeto do professor é também fundamentada deixa eu botar aqui Luiz Kleber não então peraí fiquei com inveja do fiquei com inveja do Éder vou sortear uma vaga também aqui pra casa vamos lá pra quem não for vamos lá vamos ver aqui vou sortear uma também aqui pra quem não foi ainda membro que já foi passa a vaga eu acho que esse site aí tá viciado melhor no Excel tem que ver aí essa função é melhor é melhor é melhor é meio esquisito isso aí vamos lá de novo vou sortear de novo vamos lá dois dois vinte e dois dois Alessandro eu já sou membro Alessandro já entrou né Alessandro já entrei ontem mas tá ótimo você tá viciado é viciado no dois ele vamos lá vamos de novo hein onze dividiu vinte e dois por dois pô alguém falou isso no chat já sou membro já então vamos lá alguém falou vinte e dois dividido por dois aqui que eu vi quem falou o Eric falou dezenove quem é o dezenove Alô dezenove Leandro 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 já é Leandro está aí está entre nós Abstenção Leandro acho que não está entre nós Leandro você está entre nós Leandro não está entre nós já foi a terceira tentativa tá bom então Leandro perdeu vamos de novo vamos continuar Leandro perdeu próximo trinta e dois quem é o trinta e dois hein Domênica Domênica está entre nós Domênica e rapaz que perdeu também Domênica sessão espírita Domênica não está entre nós mas que pegou de surpresa o pessoal não estava esperando mais não entregou o curso e o título e o pessoal fugiu então Domênica perdeu sessão espírita de novo onze onze já foi né foi de novo onze foi assim que a Alessandra ganhou da tarde vinte e nove vinte e nove vinte e nove vinte e nove quem é vinte e nove Vitória Vitória está aí alô Vitória Vitória você foi a campeã quem é que é a nossa Vitória Vitória eu estou achando também que não está não está entre nós então perdeu abstenção vinte e nove vinte e seis Ranieri Ranieri está aí eu ganhei é isso finalmente temos um ganhador então vou botar aqui Ranieri não estou falando aqui ganhei o Luiz Kleber ganhou ganhou a bolsa de 100% lá de Black Belt e o Ranieri ganhou o acesso aqui como membro a casa da pesquisa operacional ó Davi o professor ia ficar sorteando aqui a noite inteira e teu nome não ia sair nunca rapaz se tiver duas pessoas participando numa porrinha eu perco tô vendo uma porrinha ainda eu perco eu acho que essa ele até ganharia porque ele já é membro talvez é meus amigos então é muito obrigado aí pela né por vocês estarem conosco acompanhando as nossas atividades então semana que vem nós já na quarta-feira começaremos a nossa oitava turma né vamos falar sobre problemas logísticos e vamos aplicar vários métodos na quarta-feira às 20 horas será sempre quarta e sábado quarta às 20 horas sábado às 10 da manhã cinco aulas seguidas e além disso as nossas lives continuam né semana que vem semana que vem nós teremos o que deixa eu ver aqui só para vocês já ficarem é aí no radar semana que vem hoje é dia seis né segunda-feira é tá tá não segunda-feira eu vou ver análise votória de dados com a professora lá de Natal dia terça-feira terça-feira às 20 e 30 nós teremos uma live sobre grafos utilização de teoria dos grafos com RH com RH para seleção de pessoal e etc vamos a grafo com RH tá na terça-feira aí quarta-feira é o nosso começa o nosso curso dia 11 né deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa não por enquanto é só então terça é quarta-feira deixa eu ver terça terça-feira temos o nosso encontro sobre aplicação teoria dos grafos no RH e quarta-feira temos o nosso curso aí é iniciando a nossa oitava turma tá essas são as nossas atividades da semana que vem e a nova e a nova time tip que eu vou largar na semana que vem também tá pra quem quer um spoiler do que tem de mais novo que virá também ouça o episódio 7 do PioCast tem novidades já tá no ar tá no ar e lá tem novidades já tá no ar escuta lá que a gente já tá preparando novidade aí ah essa turma só assiste agora professor Deuclis se tiver sorteio sem sorteio tá bom então boa noite pessoal já ia falar isso Davi eu também escuto podcast faça um sorteio que eu também agora vou tô substituindo o outro que sempre ganhava agora valeu parabéns aí boa bons estudos Cléber valeu pessoal valeu obrigado pessoal um abraço boa noite tchau